Eu quero parabenizar a Paula Mascaranhas, eu quero ela como a nossa vice-prefeita, porque ela é uma pessoa honrada, honesta, sincera, eu amo vocês, eu te amo Eduardo, e eu te quero como nosso prefeito para a mudança de pelotas, porque marrone, nem pensar. Está começando agora o programa para quem quer um prefeito diferente, para cuidar da nossa gente. A verdadeira mudança é renovar, é pra frente que se anda, nada de voltar ao passado, um Eduardo Pelotas vai avançar. É a hora da mudança, é a hora do Eduardo, é a hora de Pelotas. É a hora da mudança, é a hora do Eduardo, é a hora de Pelotas. É a hora da mudança, é a hora do Eduardo, é a hora de Pelotas. Meu nome é Lucas, eu fui de Jurandir, agora eu vou de Eduardo. É a hora da mudança, é a hora do Eduardo, é a hora de Pelotas. Eduardo acredita no diálogo e no poder transformador da política. Iniciou sua experiência ao lado de Bernardo de Souza, ampliou sua capacidade trabalhando com Feter e afirmou sua liderança como vereador. Na presidência da Câmara, teve coragem para reduzir diárias, licitar serviços e fiscalizar a aplicação do dinheiro público. É a hora da mudança, é a hora do Eduardo, é a hora de Pelotas. Ouvir as pessoas, manter as conquistas e fazer muito mais. É assim que se faz a mudança para renovar Pelotas. Para a nossa cidade se tornar cada vez mais humana, desenvolvida e bem cuidada. Nós temos quatro compromissos que são prioridade a partir do momento em que assumirmos a prefeitura. Quatro compromissos do Eduardo. Saúde agora, boa escola para todos. Cidade bem cuidada, nova as oportunidades, mais empregos. Cinco razões para votar no Eduardo. Diálogo, coragem, experiência, liderança, competência. Quarenta e cinco! E os candidatos cumprem os compromissos da Agenda 45 durante essa semana. Eduardo participou do programa Sempre é Carnaval da Rádio Pelotense, compareceu ao Mircamp no centro de eventos e fez caminhada nos bairros Getúlio Vargas e Areal, ouvindo, esclarecendo as dúvidas dos eleitores, reafirmando o compromisso de uma política diferente. Porque agora é a hora da mudança, é a hora do Eduardo, é a hora de Pelotas. Obrigado, Pedro. Eu abri mão do PT, eu disse para a Paula. Há muitos anos eu voto no PT, mas eu abri mão do PT para tirar um voto de confiança. Olha aqui, na verdade, o que é que vocês têm que fazer? Conversar com a gente. É o que eu quero. Nós moramos aqui, nós é que soubemos o que é que está faltando. Uma vez eleitos, estando no governo, nós vamos ouvir muito cada cidadão, fazendo audiências públicas nos bairros para conversar, estabelecer as prioridades que devem ser atendidas e é assim que a gente vai fazer. As prioridades, quem vai dizer quais são, são as próprias comunidades nessas audiências públicas e também através de reuniões em dois dias, pelo menos aí, que o prefeito vai receber no gabinete qualquer pessoa queira falar com ele. No primeiro turno eu fui com o Marrone. Agora mudei de ideia, conheci o Eduardo Leite, gostei muito de conversar com ele, é uma pessoa simpática, legal. Segundo turno eu vou com 45, Eduardo Leite. Lúcia, já me disseram que você votasse em branco no primeiro turno, não é isso? Exatamente, em branco, é. Então, agora a gente tem duas opções para escolher. No primeiro turno tinha cinco opções, talvez nenhuma tenha te agradado. É legítimo, tens o teu direito também de não, tens o direito de escolher, de votar e tens o direito de não escolher também. Mas eu já decidi já, 45 para mudar. Vamos lá, minha gente! Eduardo é experiente, Eduardo e Paula, vem com a gente. Eduardo, 45 com você. Ninguém governa sozinho. Por isso, a nossa proposta é trabalhar com as pessoas e para as pessoas. Nós conseguimos muitos apoios importantes para nos ajudar nessa jornada rumo à Prefeitura de Pelotas. Dos senadores Aécio Neves e Ana Amélia, do deputado Nelson Marquesa Júnior, de José Serra, da ex-deputada Ilda de Souza. Mas o apoio mais importante que cresce a cada dia nas ruas é o do povo de Pelotas. Para de Pelotas! No caminho para a vitória no segundo turno, Eduardo e Paula vieram a Porto Alegre conversar com as lideranças dos nove partidos que integram a coligação Pelotas de Cara Nova. Esta reunião também foi muito importante para as futuras articulações de Eduardo e Paula em Brasília, uma vez que muitos destes partidos integram a base política do governo federal. Foi um encontro de pesos pesados da política gaúcha em apoio a Eduardo e Paula. Além dos presidentes dos partidos e vários deputados estaduais, vieram também deputados federais dos cinco partidos que integram a coligação e trabalham no Congresso em Brasília como aliados da presidência da República. Todos reafirmaram que o argumento de que Pelotas não teria apoio em Brasília é falso. E deixaram bem claro que a representação gaúcha na capital federal vai continuar sendo a ponte para viabilizar a liberação dos recursos federais para realizar ainda mais obras na Pelotas de Cara Nova. Eu trago aqui, reafirmo o apoio, o compromisso do ministro Agnaldo Ribeiro, com quem fui vice-líder da bancada quando ele era o líder. Nós teremos todo o apoio possível e necessário para que os projetos que Pelotas vem tendo possam continuar sendo encaminhados e trazendo resultado para essa querida terra. Então, esses argumentos, eu não tenho a menor dúvida que são argumentos de quem não aceita a mudança, a renovação e de uma Pelotas que não é mais a mesma de oito anos atrás. Pelotas cresce, se desenvolve, retoma sua liderança no Rio Grande do Sul e por isso que votar no Eduardo e na Paula, eu tenho convicção e certeza que é seguir crescendo, seguir caminhando e melhorar ainda mais aquilo que precisa ser melhorado. Vai ter o apoio político para fazer isso. O Eduardo e a Paula estão somando pessoas que estão tanto aqui na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, em frentes diversas de todos os partidos para fazer mais por Pelotas. Eles vão dar todo o suporte, todo o apoio para garantir que os nossos projetos que serão construídos na cidade de Pelotas possam chegar ao Governo Federal, ao Governo do Estado e receber o recurso e a atenção devida por parte desses governos. Uma chapa com muitos partidos que estarão ao lado do Eduardo Leite, administrando o município, buscando recursos, tanto no Governo do Estado quanto no Governo Federal, tendo representatividade externa. A representatividade de apoio à candidatura do Eduardo, sem dúvida nenhuma, não somente com relação aos deputados que compõem a base de sustentação dessa candidatura, também com as próprias relações dessa base com o Governo Federal. É por isso que Pelotas precisa continuar no caminho certo. E o caminho certo é votar 45. É Eduardo. Eduardo e Paula foram recebidos na Prefeitura de Porto Alegre pelo campeão de votos, que se elegeu no primeiro turno com mais de 65% dos votos válidos. José Fortunati recebeu os candidatos da coligação Pelotas de Caranova, junto com o seu vice, Sebastião Melo. O prefeito da capital gaúcha fez questão de manifestar seu apoio no segundo turno, elogiando a experiência administrativa acumulada por Eduardo nos cargos que já exerceu no Executivo e no Legislativo de Pelotas. Eu tenho a tranquilidade de poder afirmar aos moradores de Pelotas que, conhecendo o Eduardo e a Paula, tenho plena confiança de que eles farão uma grande gestão. Mais do que isso, a exemplo do que já fizemos com o prefeito Féter Júnior, nós queremos manter parcerias entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e de Pelotas, ampliando, mantendo relações, relações que possam construir cada vez uma administração melhor. A administração do Féter já foi uma administração vitoriosa, e nós apostamos que a próxima administração do Eduardo e da Paula seja ainda melhor. Por isso, o meu apoio ao Eduardo e à Paula. É a hora da mudança, é a hora do Eduardo, é a hora de Pelotas. É a hora da mudança, é a hora do Eduardo, é a hora de Pelotas. Porque marrone, nem pensar.